Olá amigos, hoje estamos no dia 7 de março, realizando as colheitas, plantio de trigo murisco na sequência e aqui ó, eu vou colher esse talhãozinho bem pequenininho em duas partes esse é o talhão que nós deixamos em pousil e olha só o resultado vou colher agora, apartado em dois pedaços daqui para cima, onde é que tem essas ervas daninhas, foi aonde que ficou pousil olha só o solo completamente desnudo, soja razoável, secou bem antes agora veio algumas ervas daninhas no meio e aqui, logo para baixo, é o nosso sistema plantio direto é o pedaço igual do talhão da lavoura só que a diferença é que aqui, eu em vez de deixar as ervas daninhas nascer eu evitei que elas nascessem aqui, eu tinha um mix com centeio centeio é ótimo, tem efeito alelopático gigantesco centeio sempre junto com um mix, centeio, aveia e duas ervilhacas ficou perfeito, olha, o soja está bem mais bonito aqui, aparentemente outra curiosidade, amigos, ali eu fiz uma coleta de minhoca caiu 90% as minhoca aqui tem uma tonelada, vírgula duas de minhoca por hectare ali em cima caiu muito, o que aconteceu? eu deixei em pousil, solo desnudo, várias aplicações de herbicidas para conseguir matar as ervas daninhas, eu realmente matei só que agora fica uma coisa bem interessante, amigos essa área aqui no padrão da fazenda, da lavequia versus aquela área testemunha, o custo é o mesmo eu diria que é muito mais fácil você não deixar as ervas daninhas nascer do que você deixar pousir e depois gastar para matar elas e agora nós vamos escolher apartado essa soja versus essa soja aqui quanto saco por hectare vocês acham que vai ser a diferença desse padrão para aquele aqui é um trabalho do TCC de um amigo meu nós vamos escolher, olha essas manchas que vem o mato aqui vai cair lá embaixo a produção olha uma mancha de leiteiro lá no fundo, está vendo? nós não usamos glifosato para limpar o soja então onde tem palha, beleza onde não tem palha é difícil que está louco então vamos colher essas parcelas aqui e deixa a sua opinião quanto vai dar de diferença lado a lado?